Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nosso vídeo de desapegos do final do ano. Eu há algum tempo atrás já fiz um limpa de coisas no meu guarda-roupa que eu tirei. Hoje eu vou organizar mais algumas coisas. Mas a situação crítica é realmente aqui no quarto dos meninos. Eles têm muitas coisas, coisas que eles não usam e nós vamos desapegar. E para dar para outras pessoas. Isso, para quem vai usar. Ó gente, mostrando a realidade. Então nós temos duas situações aqui. Essa mesinha aqui, que era minha, do meu computador, eu vou passar para eles, porque eles querem. Aí nós temos que tirar aquela cômoda ali, mas isso eu vou fazer mais além, porque agora eu não tenho como enviar para nenhum lugar, mas ela vai sair. No entanto, eles têm muitos brinquedos que eles não usam. Tem isso aqui, que já nós vamos doar também. Essa, como é que se chama? Sofazinho, que era do natuzinho, de quando ele era pequenininho. Não, meu filho, era do Natan. E aí nós temos as caixas, organizadoras, cheias de brinquedo. Nós temos uma situação aqui caótica. Olha isso. Eu deixei aqui as roupas, estavam dobradinhas para o Enzo guardar. Está tudo socada, tá? Uma situação bem crítica. O Enzo vai mexendo isso aí, vai desapegar. Deixa eu ver aqui o do Natan. Olha só, o entulho de coisas. Só o fone, o álcool em gel está errado. Nós vamos desapegar de um monte de coisa, nós vamos fazer isso. E uma coisa que me incomoda muito aqui é a questão dos ventiladores, gente. O que acontece? Eu não tenho como colocar um ventilador de teto, por conta... Senta aí, Natan, na cama. Deixa eu ver a gente mostrar. Ó, que o Natan... Levanta a mão aí, Natan. Ó, o Natan alcançaria ali e eu fico com muito medo, porque o ventilador não poderia ficar tão aqui por causa do armário, né? Ele teria que ficar um pouquinho mais para lá. E aí fica muito próximo do Natan, vai que ele seja meio suicida, né? E se jogue ali no ventilador. Então, a gente tem dois nesse quarto. Um para jogar o ventinho para o Natan e outro para jogar o ventinho para o Enzo. Isso está me incomodando demais, 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 demais. Então, agora eu e o Eberton precisamos repensar como que a gente vai fazer. Perguntar por que não bato o ar-condicionado? Ó, gente, eu já pensei em comprar o ar-condicionado para o quarto dos guris, mas o que acontece? Eu tenho muito medo da luz também. Então, naqueles dias muito quentes, eu faço o acampamento no meu quarto. Nunca foi feito. Enzo nem começou os calorões ainda, tá? E por isso. Mas, provavelmente, nós vamos ter que, em breve, né? Bota o ar-condicionado que vai ficar ali, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Ah, mas eu não vou pegar nem. Ah, Enzo, é o melhor que dá para fazer. Tá, vamos organizar aqui, então, o quarto. Então, gente, vou me sentar aqui. Peguei dois sacos. Um para os brinquedos para doação e um para as coisas que vão fora. Porque o que tiver quebrado a gente não vai doar, né? A gente só doa o que dá para ser aproveitado. E, às vezes, tem uma sucata que eles guardam, um caderno velho, né? Alguma coisa. Sempre tem um lixo acumulado. Então, nós vamos começar com as coisas de fora. Depois, a gente vai para dentro do guarda-roupas. Ali é... É a caixa. Bonecos do Enzo. Vamos lá, Enzo. Vai brincar com isso aí? Ah, essa aqui é clara. Quando que tu vai brincar que eu nunca mais vi? É bonito e foi caro. Tá, então vai. Escolhe aí. Vamos, Enzo. Esse? Não. Boa, Sam. Esse? Sim. Eu roubou. Esse? Sim. Eu não tenho um. Esse. Tá faltando um pedaço. Nunca mais. Natan, junta ali o pedaço dele e monta ele para doação. Ótimo. Max Steel. Deixa eu ver. Não, mas esse não. Esse? Homem-formiga, lindo, né? Sim. Homem-de-ferro. Sim. Não, não, não. Não tem fora. Máscara? Não. Não, não tem como. Não tem como? Não. Hum, nós vamos tentar. Isso aqui eu não sei o que que é. É as aldetas do homem-formiga, sim. Tá. Não é do homem-formiga, é do vilão do homem. Isso aqui, Enzo. Tem até umas fitas. Por que tu botou umas fitas ali? Isso não é meu. Hum. Pode ser meu. Ali tem um Hulk. Não. Essas asas são do quê? São do amigo do... Do Max Steel. Tá. Esse mini aqui... Não? Não. Não? Tem outro skateinho aqui, Enzo. Não. É do Matheus. Que vai pra doação? Sim. E essa arminha? Essa arminha, Enzo? É de um boneco? Vai pra doação? Aham. Esvaziou tudinho. Tá. Agora tu coloca aí. Não, coloca não. Nós vamos deixar só uma caixa de brinquedos. Tá. Vai botando em cima da tua cama, então, tudo o que tu quer pra gente certir. Olha isso. A coleção de carrinhos Hot Wheels. Imagina a fortuna de carrinhos Hot Wheels que tem aqui. E vai o quê? Eles não querem mais. A gente pode dar pro Luquinha. Ó. Esses aqui são uns raros. Já tá com problema pra desapegar, meu filho. Filho. Vamos. Tudo que vocês não usam, vamos dar. Então faz assim, ó. Seleciona uns pra ficar na maletinha, pra te ter de recordação. Os outros carrinhos aqui, ó. Esses aqui nós vamos dar pro Luquinha. O Luquinha gosta muito de carros, então a gente vai dar essa coleção pra ele. A tia Bete pode organizar numa cortileira. Isso aqui é uma coleção, tá, gente? De carrinhos. A maioria é Hot Wheels. Sim. Tá? Porque eles faziam coleção quando eram pequenininhos. Né? Tá. E o Enzo vai ficar só com aquela maletinha ali, ó. Vai selecionar alguns. Olha, meu filho, quais que tu quer. E os outros nós vamos repassar. A caixa de quem é essa caixa? Minha. Natan. O que vai ser doado aí dentro? Tira. Aí, xa. Eu consigo segurar. Isso aqui é meu. Isso aqui nem dá pra cacatuça. Tu vai... Natan, tem poucos brinquedos, né, meu filho? Já tá desapegando tudo. O mais acumulador é o Enzo. É que eu gosto de... É, gosta de... Tem dificuldade de desapegar. Não, não, não. Só isso, meu filho. Nós vamos ver uma caixa menor pra você, então. Eu não sei por que tá aqui. Isso aqui sim. A segunda caixa, então, que até está sem tampa, é as coisas do Enzo. Tá? Enzo, agora venha olhar aí o que que fica e o que que vai ser doado. Isso aqui fica, olha. Uma fortuna. Olha. Tua coleção de Nerf. Esses potes aqui não precisa mais. Isso aqui também, porque tu comprou pela internet. Isso aqui, vamos ver se a tua irmã quer. Isso eu quero. Ah, tu quer? Então tá. Vou colocar de seu ovelo. Ui. Isso aqui não, né? Isso aqui vai. Ó, aqui é brinquedos, ó. Nossa sacola. Isso aqui vai. O que é estojo não usa mais? Vamos pra botar pra doação. Isso aqui. Não vai. Vai e não volta. Isso aqui é trâmica. A gente não usa. Doa. Se não usa, bota na doação. E isso aqui? Ah, aqui tá vendo. É o pingo. Não, vai. Vai? Aqui é a sacola da doação. Tem que tirar as pilhas. Deixa separado. Como estamos, pessoal? Então o Natan vai ficar com aquela caixinha ali que tá semi-vazia. Tem poucas coisas. E o Enzo com essa grande aqui. E ele vai ficar só com o que couber aí dentro. Então aqui nós temos mais uma caixa para desvaziar. Caixas de brinquedos, desvaziada. Uma caixa de carrinhos que vai para doação. Que é essa aqui. E aí o Enzo tá com a caixa dele lotada, que vai ficar só com aquela ali. E o Natan com aquela ali. Agora nós vamos ver essa bagunça aqui. E depois nós vamos lá pro armário, aquele lá que é só de brinquedos, livros e coisas. E jogos. E jogos. Bora lá. Porque se a gente quer desapegar disso aqui, a gente precisa tirar tudo essas coisas e ver outros lugares e ver o que vai para doação. Esvaziamos aquilo ali. A gente tem que tirar tudo aqui. E aí nas gavetas só ficou as coisas do videogame. Jogos, carregador de pilha de controle. Essas coisas importantes. Controle da TV. Que daí depois nós vamos ver um lugar. E aqueles jogos ali, nós temos que agora encontrar um espaço aqui. Então por isso que nós vamos rever aqui. Lá tem livros. A maioria é jogo, mas aqui embaixo tem uns brinquedos. E aí nós vamos rever agora o que vamos fazer com tudo isso. Ali tem os brinquedos Imaginex, gente. Que eu gastei uma fortuna. Esse eu não consigo me desapegar. Nós vamos deixar mais um tempo para casa por conta da Alice, que ela pode brincar. E foram muito caros. Então eu tenho um apego assim, financeira, financeiramente sou apegada a eles. Mas aquela caixa ali, ó, vocês podem puxar e vamos tirar para ver o que que tem. E lá em cima tem jogos. Nós vamos dar uma olhadinha também. Essa caixa aqui tem, ó, mais brinquedos. Tem aqui uma coisa de Legos. E bastante... Ah, e a Imaginex, né? O que não for Imaginex nós vamos tirar para doar. Então, se vocês não forem brincar. Certo? Isso aí vai para doação, não vai? Se tiver quebrado, vai fora. Então nós esvaziamos aqui, ó. E esses bonequinhos aqui, tudo é coleção Imaginex. Ah, ficou um que não é. Ó, Enzo, esse. Não é Imaginex. Pode dar. Então ficou todos esses bonequinhos assim, ó. Tudo da coleção Imaginex. Que eu e o Everton fizemos para os meninos quando eles eram menorzinho. A partir dos dois aninhos do Natan a gente começou a comprar. Ó. E tem bastante coisa. Isso a gente não vai doar. Eles brincam... Nem brincam mais, mas a Alice de vez em quando pega. Por quê, gente? Tudo isso aqui faz parte dos cenários, ó. Ó. Tem esse que ganhou da avó. Tem esse que o Enzo ganhou quando ele era apaixonado pelo Bob Esponja. Tem um apaixonado. Tem muitos outros. Ah, esse dinossauro acho... Esse aqui. Esse aqui eu ganhei da minha tia. Não, esse tu ganhou da tua avó. Não. Sim, foi da avó. Esse dinossauro acho que é o único que a gente pode dar pro Luquinha. Tem que achar a armadura dele. A armadura? A armadura tá aqui. O Luca, filhinho da tia Beth, meu afilhado, ele tá numa fase que ele está amando dinossauros. Então, Enzinho, eu acho que nós podemos dar pro Luquinha. Não. Tu não brinca mais, meu filho. Nós vamos guardar esses aqui porque a tua irmã gosta de pegar, mas o dinossauro nós vamos dar pro Luca. É. Ele vai amar. E, gente, esse dinossauro foi em torno de 300 reais quando eu comprei ele. Imagina, na época. Isso faz anos. São brinquedos muito caros, mas eles estão inteirinhos. Não tem um brinquedo. É um arranhão. É brinquedo super de qualidade. Esses da Imaginex. Se vocês olharem meus vídeos antigos de compras, de presentes pras crianças, de Natal, essas coisas que eu acho que eu dei bastante no Natal, né? Porque são brinquedos mais caros. Vocês vão ver. Invistam pra crianças pequenas em brinquedos Imaginex. Vale a pena. Ó, eles estão inteirinhos. E agora eu vou repassar o dinossauro, né? Pro meu afilhado. Tá inteirinho e funcionando. E esses outros nós vamos ficar mais um tempo porque a Alicinha brinca. Tem mais, ó. O Natal tá tirando ali, ó. Todos os cenários. Ali é uma espaçonave. Lá em cima tem um barco. Né? E o Enzo tá brincando com o dinossauro. Esse aqui tem dois iguais, ó. Esse é o do Enzo e tem o do Natan. Eles não brincam mais. Então, como tem dois e a Alicinha só uma, nós vamos dar pro Luquinha também. Ó. É uma nave aqui. Que eu não sei se tá com pilha. Mas ela faz um barulho. Enfim, é um brinquedo. Tem os bonequinhos também. Eu vou ver se eu acho os bonequinhos pra... A gente dar completo o brinquedo. Certo? Então, mais um pro Luquinha. Mais um que nós vamos dar pro meu afilhado. Que ele gosta de carrinhos, né? Que nós vamos dar os Hot Wheels. Eu não sei se a Tia Bete vai querer ficar com todos que estão aqui dentro. Mas eu vou deixar ela escolher primeiro. Antes de eu doar pras demais crianças. Esse aqui nós vamos usar pro Luquinha. Que era do Natan. É uma pista que se abre, ó. Da Hot Wheels. Bem bonitinha. E aí aqui tem um carrinho que era do Natan. O Natan disse que não está funcionando mais. E ele não quer. Então, a gente vai dar só o carro. Vamos doar o carro. E a outra parte nós vamos botar fora. Porque não tá funcionando. Tá? Tem controle e o carregador. Isso vai fora. Mas o carrinho dá pra reaproveitar ainda. Olha que lindinho. Então, vai na sacola da doação, ó. Tá? Tudo aqui são coisas... Brinquedos que a gente vai mandar pra... Pra crianças carentes. Tudo inteirinho. O Natan tá passando um paninho lá. Mas eu não sou uma criança carente. Tu não é uma criança carente. Ai, filho. Crianças com poucas condições, né? Tu tem uma mãe e um pai que podem te dar as coisas. Não tem? Nós vamos dar pra crianças que não têm condições de ter o que vocês têm. E aí, o Natan tá limpando lá, ó. Então, ficou uma partilheira dos bonecos Imaginex pra Alice. E aí, ficou essa caixa que são as continuações da coleção Imaginex. Isso nós vamos guardar, acho que, por mais um ano. E talvez ano que vem a gente doe. E aí, nós vamos separar lá os jogos agora, ó. E lá em cima tem os livros deles. Só organizei os jogos. Eu tirei uns quatro quebra-cabeças de 60 peças. Esses eu vou doar. E aí, os meninos ficaram com esses aqui, ó. Esses aqui. Aqui tem um joguinho fechado. Ó. Que na época que eu ganhei esse brinquedo aqui, os meninos ainda não sabiam jogar. Então, eu até disse pra eles, vamos abrir, vamos jogar. Aí, aqui tem um quebra-cabeça de 250 peças. Dá pra ficar ainda. Lá tem aquele de torta na cara. Tem dois joguinhos fechados lá que eu tô guardando pra quando tiver que dar um presente pra alguém. E aqui embaixo, daí, ficou só o material dourado que usa pra escola, né? E ali tem aquele futebol de mesa. Deixei mais embaixo, que é mais fácil pra eles pegar, que é o que eles mais usam. E aí, sobrou esse espaço, né? E aí, aqui nós vamos guardar os legos. Que os legos são embaixo da cama. Aí, como eu desvaziei essa caixa aqui, ó. Vai caber perfeitamente aqui. Ó, com legos. Que os meninos vão organizar. Quarto, então, finalizado, pessoal. Ó, troquei a mesinha. Ali embaixo ficou só aquele sofazinho. Que eu deixei ali por enquanto, mas ele vai pra doação. Daí, ficou aqui, ó. Em cima, a caixinha com os jogos, tablets. Aqui são coisinhas do videogame também. O videogame tá desligado, porque ele não tá ligando, gente. Mas o Eberton viu que tem... Tem alguma situação. Ele enfiou uns coisinhas aqui pra ver se passava energia. E aí, ele viu e ele vai consertar. O problema é aqui, ó. Não aqui, tá? É no carregador. É esse aqui. E aí, o Eberton vai dar uma olhada. Isso aqui é um brinquedo, daqueles Imaginex, que o Eberton transformou em luminária. Querem ver? Olha. Olha. E aí, os meninos ligam à noite. Foi, Lailinha. Hã? E aí, aqui, ó. As caixas de brinquedo, aqui. Aí, esse aqui é o espaço dos brinquedos organizados. Eu deixei até as mochilas da escola ali. Ó. Tudo arrumadinho. Os legos eu passei aqui. Eles estavam debaixo da cama. Passei pra essa caixa maior. Aí, o roupeiro dos meninos, eles também arrumaram. Ó. Ó a diferença. Tá vendo? Não, Laila. Não, 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 não. Gente, ela gosta de entrar ali. Não é pra entrar, Laila. Passa, 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 passa. Olha o Natan. O Enzo tem um pouquinho, assim, de apego às coisas. O Natan desapega muito rápido. Então, olha como diminuiu. Aí, aqui, são, ó. É o material escolar. Uma caixa de bugiganguinhas. Caixa de coisas de material, ó. Certo? E aí, já fizemos a faxina no quarto de final de ano. Vai faltar apenas lavar os ventiladores. Eu sempre lavo. Mas o Everton precisa desmontar. A gente desmonta todo ele, né? Só não lava o motor, claro. E aí, a gente faz uma boa lavagem. Então, isso eu vou fazer no final de semana. Eu vou pedir pro Everton desmontar ele. Pra gente lavar as peças. E ele ficar perfeito. E aí, a faxina do quarto está pronta. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que a gente tirou. Aqui estão, então, as coisas que estamos desapegando. Caixa de Hot Wheels. Mais esses brinquedos aqui que vai pro meu afilhado. Aqui, essas duas... Dois sacos de brinquedos que vai pra doação. Um é de brinquedos, outro é de jogos. Né? Tem até o Lego aqui. E os joguinhos. E aqui são brinquedos variados. Esse armário aqui, também eu vou desapegar. Quando o Everton chegar em casa, eu vou pedir pra ele desmontar. Vai lá pro meu quarto. Vai, vai lá pro seu quarto. E aí, aqui ficou essas duas caixas. Ó. Onde as caixas guardavam os brinquedos. Também vou desapegar. E tem uma caixinha da Petite Box, também, onde guardavam brinquedos. Também vou desapegar. E lá, ó, dois sacos de lixo de coisas que estamos colocando fora. Sucata, papel, desenho das crianças. Toquinhos de lápis, brinquedos quebrados. Isso que não dá pra outra criança aproveitar. Nós estamos colocando fora. E aí, daqui a pouco, já vou descer. E dá um alívio, gente. É muita coisa que eu estou tirando, né? E a gente acaba que perde um pouquinho daquela coisa de acumulador. E eu tive muito tempo, assim, pra conseguir desapegar das coisas. Eu, por muitos anos, eu tinha muito apego. Eu ainda tenho certas coisas, como vocês viram, né? Mas eu já melhorei bastante. E vamos em frente, né? Vamos desapegando. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que isso incentive vocês, também, a selecionar aquelas coisas que vocês não estão mais usando. E repassar pra aquelas outras pessoas que estão precisando, para outras crianças que não têm as mesmas condições que nós de ter, né? Os brinquedos. Com certeza vai fazer muita gente feliz os nossos desapegos inteiros, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.